O Seu Verdadeiro Amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Campina Grande, esse é o nosso verdadeiro amor por você Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar Jamais Eu quero ouvir vocês Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O Seu Verdadeiro Amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Magníficos A preferida do Brasil Sem você Sem você eu não teria Muitivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Campina Grande, uma só voz Canta com aabulary Eu quero ouvir vocês Eu te amo demais Depende do meu coração Eu sempre fui e sou O Seu Verdadeiro Amor Com o Seu Verdadeiro Amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo no poder pra dizer A preferida do Brasil